E o que faz, cara? É só decidir antes, esse que é caminho. Pô, ali é caminho, mano. Vai, esquerda, então. Vai, um, dois, três, foi. Dá pra voltar. Ué, galera? Oxi. Oxi o quê? Ué, vocês marcaram o verde e caíram no azul, mano? Você falou esquina. É que eu falei errado. Agora eu falei... Meu Deus, cara, você é muito burro, mano. Não, mano, ele não sabe o que diz. Eu falei errado, mano. Caralho, velho. Era pro verde. Porra, já pedi desculpa. Feidão, cara. Agora eu tô aqui na litira aqui. Ah, agora eu vou cair sozinho lá também. Isso, mais uma vez, né, cara? Vou cair sozinho lá mesmo, velho. Se eu gravar, eu tô nem aí. Eu mato você. Ué, vem matar, então. Vou matar, então. Demorou. Vem cá, então. Demorou, tô indo já, pô. Mas você vai ter que vir aqui. Tô em cima de você, cara. Relaxa. Ô, Gelli, tem ninguém que não, mano. Ainda bem, né? Você viu alguém cair aqui? Não vi, não. Não vi, não, mano. Cara, vamos falar muito não, né? Conseguiu chegar, Vini? É. Cheguei. Chega, meu nego aqui, vai dar... Eu nem quis ir lá pro bunker lá, porque como aqui é muito manjado, o nego era... Olha a área. Do lado, tá bom. Ah, que merda. Acabou o espaço. Caralho, Gelli, já tá tanta coisa assim, mano. Toma, peguei uma... Tem uma mochila nível 2 aqui atrás. Tô com uma... Nice, manino. Pô, tô com uma... Que mesmo? M16 mais car. Porra, tá mal, não. Dá uma arma pro Gelli lá. Você tá sem nada, Gelli? Peraí, aqui que temos... Tô sem nada, nada. Linha, pulizo. Tô com... Tô com uma, peraí. Tô com uma... Ah, achei umas caras aqui, pô. Achei umas caras aqui. Opa, só pode ser do Gelli. Quero ter as balas. Ah, mano, tem uma bala bugada aqui no chão, velho. Normal, cara. Sempre tem essa bosta. Sempre tem essa bosta. Se alguém precisar de 762, me fala que eu passo, hein. Tô... Achando e catando. Pistolinho? Ficou de bom, hein, Gigi? Alguém foi pegar a mochila nível 2 lá no fundo? Eu peguei, mano. Aquela que você falou lá, eu peguei. Eu não peguei mochila nenhuma, não. Vou ali no bunker ali, que eu acho que ninguém desceu aqui mesmo, não, velho. Eu vou contigo, mano. Você vai em qual bunker que eu vou no outro? Eu vou na esquerda. Eu vou... Eu dou a copa no seu lugar. Ué, não era pra lutear todo mundo junto? Cadê? O que aconteceu com aquele cara lá? A gente tá muito perto um do outro. Mas não caiu ninguém aqui, cara. Isso que é diferente. Ah, beleza, entendi. Agora é cada um por cima. Ah, tá bom. Não, não é, mano. Não é, pô. Não é, pô. Não é, pô. Não é, pô. Quando sou eu a parada, eu sou o errado da parada. Mas tudo bem, de boa já. Tá bom, tá bom. Ó, tem capacete nível 2 aqui sobrando, cara. No bunker aqui da esquerda. Um capacete nível 2 já. Eu tenho também, Vini? Acabei de pegar aqui. Nossa, bicho, chegou aqui igual um tiro, mano. Ué, eu falei que eu tava indo com você, mozão. Tu meteu um susto, mano. Que isso, mozão. Oxi. Tá fera, meu. Quem sabe faz ao mesmo. Olha eu, pô. Bora. Nada. Tem mais nada aqui não mesmo, não? Acabou? Só um carregador. Nossa, pobrão. Que queira. Aí, tem uma 686 aqui, cara. Ah, nem... Ah, vou pegar, velho. Ó, tem um cinturão aqui, ó. Em cima dessa caixa aqui. Por enquanto que eu não tenho nada, melhor... É isso. Vai, vambora, vambora, vambora. Bora, vambora, vambora. Que arma que você tá de porte? 416. Não, a M16A4. Ah, igual eu. Tem carro ali na frente? Não. Cadê? Beleza. Porra, não tem mochila nessa, né? Ah, a gente não tá... Vem. Não tá tão próximo não, né? Achei um carro aqui, mano. Pô. Agora a gente pegar o carro, lutear algumas casas aqui na ponta e sair fora, mano. Eu tô sem colete. Achei uma quatro vezes aqui. Uau. Jélio, desce aqui, Jélio. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Vem. Toma isso, toma. Eu vou achar uma partida aqui também. Caralho, mano, é foda. Eu tô descendo, meu lindo. O que, meu lindo? Eu tô descendo aqui pra pista. Vem, Gadinho. Não chegou aí que nem o bala não tem. Porra, quem vai vir primeiro? Vai, vem, Gad. O que é, meu querido? Não fala a parada da dona lá o que você tem aí de tão bom. Eita. Meu Deus, cara. Vai me atropelar de novo? Ué, era a intenção, cara. Falar a verdade. Falar a verdade, Emílio. É a verdade. Pô, por que não vai aqui na esquerda logo aqui, ó. Naquelas casas ali. Vambora, vambora, vambora. Caraca. Vocês querem trocar ou querem ir embora? Não, não. Vambora, mano. Bate o pé aqui. Esse trouxa morreu lá. Trouxa não, filho. Ele tem carro. Ele tem coisa. Deve ter coisa pra caralho ali. É, deve ter coisa pra caralho. Mas a gente podia, talvez, fazer uma tocaia. Agora a gente não vai saber pra onde que eles vão. Vamos ficar parada aí. A gente vai pra cá. Não, mas tá bom, cara. Tá bom que... Quer parar no posto ou vai embora? A gente tá indo pro local seguro. Vai parar no posto ou vai embora? Não tem ninguém no posto não, mano. Não tem ninguém no posto não. Para no posto. A gente podia ficar aqui, ó. Tem um na olho, ó. Tem... Médico aqui, ó. Pega aí. Pega ligador aqui. Eu já peguei. Olha aí. Aqui pelo lado de fora. Geralmente tem coisa no chão. Marma aí. Marma aí. Não tem nada. Então, gente. Já entrei já. Vamos embora. Vai pra onde? Ah, o bagulho é aqui, mano. É, já tá já. Mas... Ó, tem aquela cidade lá. Aqui, ó. Aqui, mano. Na beiradinha aqui, ó. Tem umas casas no verde. Que eu acabei de marcar, ó. Ah, tem umas casinhas aí, beleza. Vamos lutear aqui, pô. Ah, ninguém vê aqui, mano. Uma mira holográfica. Alguém quer? Eu... Ah, eu quero. Tô sem nada. Pegador. Opa, beleza. Sim, moleque. Em cima tá liso. Cruz. Ah, eu adoro vir num lugar que tem uma camisa. Vou enfiar a camisa sabe na onde, filho. Cê é louco. Vira nessa garota aqui. Beleza. Vamos embora? Acabou? Não tem mais nada? Não, não tem nada. Fui naquela casinha ali? Fui naquela casinha ali. Não, já deve ter ido. Eu fui, eu fui, eu fui. Foi onde eu achei a mira. Aqui tá aberto, hein. Já foi aqui, já hein. Não, eu acabei de sair daí, mano. Galera, é que se a gente tivesse pra cá, ó. Pra azul aqui, ó. Não, vai num verde lá que o Didi falou, porra. Vai pra esquerda mesmo, Didi. Pra esquerda. Não, pode ir por ali mesmo. Isso aí, só. Vai pra direita, vai beirando aí, ó. Isso, vai beirando a montanha aí, ó. Verdade, Emilio. Verdade. Verdade. Nossa, essa casa deve ter bastante coisa, hein. Ô, tamo rico, hein. E aí, lá tá véia. Sobe demais. Eita, chevette. Mas, ó a chevetão aqui, hein. Ó a primeira. Rá, tá, 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 tá. Deve ter gente aqui, mano. Tem não. Tem não, pô. Tá tudo fechado. Tá aqui, não. Nothing else matters. Tem mochila nível 2 aqui, galera. Se alguém tiver precisando. Já tô, já. Já tô, já. Muito thank you. Eu tô precisando. Muito thank you. Eu tô precisando. Realmente, eles reduziram... Catei uma Karma. Boa. Tem uma UMP aqui, cara. Se alguém quiser. Se alguém quiser. Acho que não, né. Pô, queriam trocar meio 16x4, mano. Na moral. Na UMP? Não, lógico que não, né. Tá maluco? Ah, oxe. Sei lá. Foi o que eu entendi. Tá maluco. Tá com kit médico, Jelly? Hã? Tá com kit médico? Tô sim, meu parceiro. Valeu. E aí, outro aqui, mas... O nosso. Molotovs. Deixa eu ver. Ih, espaço insuficiente. Porra? É. Deixa eu jogar fora o que é. Calibre 12, que eu não tô usando. Nem sei porque eu tava carregando isso. E peguei uma gasose. Bota punk. Minha já é punk. Opa. Tira esperta, hein. Tira esperta, hein. Viro mais ou menos de onde? Perto. Tamo perto, mano. Tô aí fora, então? Peraí, pô. Tem mais de casa, hein? Eu acho que é pra esquerda aqui embaixo quando eu tiro. Ah, é isso mesmo. Achei outra mira holográfica. Se alguém quiser, depois eu... Lá, deixa aí que eu pego. Tô chegando aí. Aqui. Pega aí. Galera, vamos meter o pé, galera. Vamos meter o pé. É, tá se aproximando aí daqui essa parada. Eu volto dentro de sair fora também. Eu sou só saindo da última casa aqui. Peraí. Bora, gente. Por favor, preste atenção nos morrinhos. Vai lá, pô vindo lá. We are the world. Toma que foto esperando o vídeo. É. Vai lá pro azul, é isso? Agora é a hora da morte, é isso mesmo? É pro azul que vocês vão ir? Sei lá, mano. Pode ser esquecer aí. Eu acho que seria bom. Eu volto pra cá, ó. Pro verde. Pra passar por fora da casa. É, vai pro azul. Vai pro fora, vai pro fora. Vai passar dentro da casa. Da cidade, né? Vamos por fora ali, pelo verde. Eu peguei gasolina, cara. Pra esquerda, pra esquerda. Eu peguei gasolina também. Pra esquerda, você quer dizer pra direita ou quer dizer pra esquerda aqui, né? Nunca dá pra saber, né? Relaxa, galera. Relaxa. Não, eu tô aqui como? Respirando, né? Ai, 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 ai. Ah, molecão. Pai nosso, a gente tá no céu. Vamos fazer uma oração antes de pegar o carro, né? Porque olha... Eu tenho que começar a fazer o pai nosso já, porque... Ah, molecão. O bagulho é doido. Beleza, mas ficou forte. Depois que a gente chegar lá, a gente pode ir. Aí, nossas... Nosso horizonte se abre. Caralho, cara, me dá loucaça, mano. Ah, molecão. Partiu. Ah, várias escadas lá. Passou bem longe. Você partiu, meu. Pra esquerda, gente. Quando você tá indo? Pra esquerda. Continua pra esquerda. Relaxa, meu parceiro. Relaxa. Relaxa, meu parceiro. Mais relaxado que eu já tô, mano. É. Ó, tem casa na frente, hein. É, a casa que você marcou, amigão. Não, não, sim. Pra gente ficar esperto, pô. Pra gente ficar ligado, pô. Boa, gente. Isso aí. Já chega dando... Olha, ele chega deixando o carro de frente pra todas as janelas possíveis. E fica parado lá na frente. Galera, vamos com cautela agora, mano. Isso, isso. Vamos dar uma olhada aqui por fora. Vamos todo mundo sempre pra mesma casa, galera. É, vamos todo mundo na mesma casa. Vamos todo mundo na mesma casa. Vem, Gelli. É, o Gelli fala. Fala ele lá. Já tá na outra casa lá sozinha, ó. Quero embutear. Ó. Não, ninguém veio aqui, não, mano. Certeza? Não, ninguém passa, não. Mira a laser aí no chão, se eu quiser. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tem mais mira pra cá, ó. Uma holográfica. Não, vou pegar a laser, meu. Aqui onde eu tô, aqui, ó. Puta, achei uma energética aqui, da hora. Coloquei uma laser na cara, velho. Na car. Canal jéssica aqui. Carzinha linda. Opa, mais balas. Pra pegar cinco, cinco, meio de dia ou não? Não, pra pegar. Eu tô bastante. Em cima, se eu tenho energético... Eu tenho dois já, quer? Que coisa aqui? Eu vou pegar, ó. É, pera, pera, pera. O que mais aqui, mano? É, que cuidado, não. Então, não tem o colete, eu acho, ué. É, mano. Eu preciso de um colete. Se vocês acharem, eu me falo. Tem nada, mano. Putz, eu também não tô com colete, não, mano. É, eu não achei nada. Ô, louco, mano. Ah, que isso, o quê? Se eu não achei, eu vou pegar. Não achei, é, não achei, não achei. Vou pegar um colete? Bora, então, bora, então. A casa, nada? Nessa casa aqui, da frente, nada? Não, não sei. Eu não fui, mano. Não fui. Viemos aqui nessa aqui também. Ó, essa aqui. O Geli deve ter vindo aqui. Você já viu aqui, Geli? Já viu tudo? Cara, eu vim, fui em uma assim. Ó, colete aqui, ó. Colete nível 1 aqui. Geli, deixa eu passar, pra variar. É. Aí depois pega, você chora ainda. Foda. Tá aí embaixo, Didi. Cinturão de bala pra cá. Embaixo é onde, Didi? Embaixo aí, pô. Tem uma porta aberta aí embaixo. Ah, mano, nem sabia que tinha isso aqui. É. Sem novidade. Caramba. Oi. Nossa, cê é louco, Didi. Aí em cima não tem nada, não. Bom, gente, podia marcar aqui até o bagulho fechar. Cara. Olha, mas já tá fechando já, mano. Não, mas vai fechar na gente. A gente tá safe, mano. É, só a gente ver pra onde vai fechar. A gente tá com o carro, pô. Só a gente não mostra muito. Quer ver que vai fechar no azul onde eu falei? Vai fechar no azul onde eu falei, ó. Vamos ficar lá em cima. Vamos ficar lá em cima. Vem, 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 vem. Fica lá em cima? É, vamos ficar aqui no segundo andar aqui, pô. É, mas aqui tá muito aberto ainda, pô. Ninguém vai vir aqui pra esse aqui, não. Não, mas mesmo assim, né? Fih, nunca se sabe. É a gente que tá jogando. Sempre aparece um cara do nada. É capaz de ter um cara no banheiro, a gente não viu. O cara vai vir me matar todo mundo. É, mas hoje era... Eu vou estar dentro de... Não, vamos ver pra onde vai fechar, pô. É. É, eu acho que vai fechar. O que que eu falei da área azul? O que que eu falei? Obrigado. Eu também. Tá bom, Geli, vai. Vamos pra lá logo, mano. Mas vocês estão ruim, cara. Vocês não tem nem colete, mano. Ó, marquei. O verde lá é um pouco mais aberto, cara. Beleza, Geli. O Geli quase não chama atenção, mano. É incrível. Vamos, 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 vamos. Vamos perder tempo aqui não. Bora, vai. Vai, carai. Já fui, já, pô. Ai, carai. Você partiu. O que, Didi? Meu coração. Isso aí, Didi. Boa. Mais um, meu? Ué. Ô, galera. Ih, carai. Oxi, mano, vocês tomaram o kick? Não. Tô aqui ainda. Ô, vocês tomaram o kick do TS, mano? Tô lá. Sei lá, mano. Caiu também, caiu. Tem que caltar também, Geli? Caiu também. Calma aí, calma aí. Ó o drop, ó o drop, ó o drop. Vamos lá no drop. Bora, 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 vai foda-se. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vem aqui mesmo, vem aqui no drop, vamos lá. Mano, vocês pegam umas x-15 aqui Pera, 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 pera Para, gente, eu vou bater Vai, 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 tem que ser rápido, vai, vai Tem que ser rápido, mano Tome gun, mano Puta que pariu, que armão, velho Ai, tira em nós, tira em nós, galera Sai daí, sai daí Tá de cara de longe, mano Vai, 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 pica a mula, pica a mula Vai, 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 vai Vai, mano Oxe, nego, oxe Ih, caralho Ai não, ai não, ai não Puta que pariu, ai não, ai não, mano Tem nego aí, velho Nossa senhora Ai não, mano, ai não, velho Onde você tá indo, mano Meu Deus, que o Nego tá falando, velho Ué, cara Que isso, Didi Ai, caramba Que isso, mano Onde você tá indo, moleque, na moral, mano Mas é nego que atirou da gente daqui, velho Não, mas foi de longe, cara Foi de longe, relaxa Nossa senhora, Didi, que porra é essa, mano Que porra, Didi, depois tá mal, mano Mas eu não vou matar a gente, relaxa, cara O caminho é totalmente difícil, cara Tá falando pra caramba, você bate numa reta Olha o que que eu tô fazendo aqui Galera, por que vocês tão caindo do teste toda hora, mano Não sei, mano Caralho, vocês tão caindo toda hora, mano Eu tô aqui do nada, vocês Eu só usar gasolina aqui rapidão Mano, vai dar ruim, velho Vai dar ruim Vamos a pé, velho Não Onde que a gente tá, mano? Não sei se você tá dirigindo, amigão Cadê o verde? É pra lá que a gente tem que ir Caralho, o nego tá perdido Subindo a bagulha ao contrário Não, a gente tava fugindo do cara Ó, tem nego à esquerda, nego à esquerda É azul, Didi, não é verde Pica-mula, pica-mula Vambora, vambora Vambora, velho Calma, cara É pica-mula e desce aqui Igual um louco aqui É carapota o carro É, mano, é assim que é a vida, filho A vida é assim, velho Não, a vida não é assim, não Tá louco? A gente morre aí de bobeira Aí, ó Aqui, ó Essa lombada assim Mata a gente fácil, mano Ó um bunker aí, ó Esse é aquele bunker, Didi Lá no vídeo do cara Mano, vamos entrar aí, não Vambora, vambora Pica-mula, pica-mula Pica-mula Vambora, vambora Pô, vai olhando o mapa aí, galera Pra ver se eu não tô indo errado Com a coisa aí Ali à direita É aquelas casas, mano Não, não vai pra azul, não Não vai pra azul, não Vai pra cá, ó Vai pro amarelo Azul já deve ter gente lá Marcando lá Vamos marcar aqui fora mesmo, velho Vamos marcar aqui de fora, pô Ó, vocês querem ficar aqui Do lado de fora mesmo, ó Na ponta do safe Vocês querem já ir pro centro Vocês que sabem, mano A gente já tá bem na No finalzinho, mano Tem que decidir logo, galera E aí? Caralho, velho Boa, Didi Valeu Valeu, Didizão Tamo junto Gente, vocês que estão fazendo Por que que vocês saíram? Mano, vocês que estão caindo Do TS toda hora, velho Gelli, por que que você tá dando tiro, mano? Por que que vocês saíram do carro, cara? Ué, eu saí do que o Gelli saiu Pensei que vocês estavam conversando Pra sair, caralho Vocês estão caindo toda hora Ah, mano Mano, vocês estão caindo toda hora, velho Eu não sei o que vocês estão falando O que que o Gelli tá trocando, mano? Galera, tem uma galera Nem 30 lá Nas casas tem 30 Tem um monte de gente Ah, muito obrigado Longe para um caramba Ninguém tem mira pra matar ninguém No 30, cara Tá chamando a atenção Putz Nossa, mano Pô, já entregou a nossa posição aqui Vambora, gente Deixa ele ir trocando aí Vambora Ó, de trás daqui Tá vindo gente dando tiro Didi, eu peguei uma tomigã, mano De sentido, velho Tomigã Essa arma aqui, ó Ah, é aquela que tem o tambor na frente, né? Tava lá no drop Ninguém pegou Ah, muito maneira Hã? Tava lá no drop Ninguém quis pegar Ela é ruim pra caramba Ela é ruim pra caramba Mano, é que eu não quis pegar É porque tava tendo tiro, mano Ah, eu tô vendo o maluco lá, ó O que o Jale tá atirando Entre o 30 e o NE Sim, sim, sim Mas, mano, ninguém tem mira, velho Não adianta A gente tinha que ficar É, a gente não tá com mira Pra matar esses caras de longe assim, não, mano É mais fácil de tomar, cara Calma aí, calma aí Nego na direita, peraí Ah, não, é avião Acertei A mulher aqui derrubeu o cara Parabéns, Jale Você é o cara É, derrugou mesmo Eu não tô vendo ninguém, mano Você é na maldade Achei um Tá atrás do carro ali agora, né Um cara Alguém atirou nele, mano Eu tô com medo das nossas costas, cara Pra falar a real Sim, pô Matei dois Putz, cara A chance nem eu surpreender A gente tem que fazer as costas aqui Derrubei, derrubei, derrubei Ah, moleque, top Matou, mano Você matou Não, ele matou um, mas deixou outro É, ele deixou um inconsciente, mano Porque os dois tão Ó Derrubei Caralho, Jale Tá matando geral, mano Que isso Pô, mas Engraçado que os caras não tão revidando, mano É, porque os caras não sabem da onde que é, Lec A gente tá... Qual mira, Jale? Quatro vezes Ah Tá explicado, mano Eu tô com uma laser aqui, mano Eu tô com uma holográfica, pô Que gracinha fazer Me dá essa 4x aí pra me estrear, mano Galera, ô Jale Corre lá no carro lá e traz o carro pra gente, mano Ô Jale, pega o carro e vai lá lutear os caras não, mano Ah, não, nem vai de carro, mano Não, nem vai de carro, não Não, nem vai de carro, não Não, nem vai de carro, não Ô Jale, pega o carro e vai lá lutear os caras lá, mano Os caras lá tão vindo, hein, galera Tão vindo em 30, hein Tão vindo em 30, hein 30? Tão vindo em 30 É, porque tá fechando, pô É, porque tá fechando Eu não tô vendo, não, mano Espera, eles não apareceram ainda, não Ué, então eles não tão vindo, caralho Tem 20 negros ainda e o círculo tá fechadinho, mano O bom ouvindo, que eu acho que daqui das nossas costas aqui não vem mais ninguém, tá ligado? Sim, mano, essas costas aqui não vem, não Se fosse vir, já tinha vindo já, mano Os caras se esconderam naquelas casas lá, mano Ah, o único que vai vir é esses caras que o Jale tava trocando um tiro aí, mano Aí, agora apareceu um lá Calma, Jale, deixa os caras virem, mano Ô, Jale, cuidado com a sua direita também, tá Você tá meio... Ó, ó Tô estudando pipoca aí pela tua direita, mano Alô, carro vindo, galera Carro vindo No E Carro vindo no E Vai, é uma moto Subiu aqui, hein Subiu aqui, hein Ô, vindo É, tô vendo, tô vendo Eu não tô vendo não, mano Ah, achei Tá tudo... Tá tudo dando pipoca aqui, né Me atropelaram Ai, ai Nossa, me atropelaram, mano Mataram, bicho Mataram Desceu um, desceu um, desceu um, vindo Esquerda, 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 na tua esquerda Calma, calma Eu vi, eu vi Calma, vou matar, vou tentar Que vergonha, que vergonha Olha o teu sangue, mano Recupera o teu HP aí Não dá, não dá Eu achei matou, Vinícius Não matei não, não matei não Deita e recupera Ele tá preocupado também Deita e recupera, caramba Toma o energético Tem uma moto vindo Relaxa, relaxa Dá pra vir, dá pra vir, relaxa Boa, boa, boa Mas a gente mandou muito bem A gente mandou muito bem Não, muito bem o caramba Eu fui atropelado por um carro Coisa mais tosca Ai, caralho Tá tomando, hein Das costas É, tô ligado O cara caiu já, Vinícius Ai, ai, ai Corre daí Não era das minhas costas Não era das minhas costas Meu Deus, caramba Não era das minhas costas Não era, não era, não era Não era das costas, mano Meu Deus Fui atropelado por um jeep Morto por uma moto Caralho, você viu aquela tomigão, mano Explodindo o carro, Lec Meu Deus Ih, mano, bizarra Caralho, mano Ele é muito forte, mano Na moral, pica Ah, ela é ponto 45? Ponto 45, mano Caralho, foi foda Caralho, foi foda Não era das minhas costas Houve um minhas costas